Um homem identificado como Carlos Luan da Silva Rosa foi preso pela Polícia Civil de Altamira, sudoeste do Pará, pelos crimes de ameaça, lesão corporal e violência doméstica contra a ex-companheira. Segundo informações, era por volta de três horas da tarde, quando a equipe da Polícia Civil deu início ao cumprimento de mandados de prisão expedido pela segunda vara criminal de Altamira contra Carlos Luan. Utilizando táticas avançadas de investigação, a equipe policial conseguiu identificar o suspeito, que estava em uma residência. A polícia então deu voz de prisão e encaminhou o suspeito à Delegacia de Polícia Civil, onde deve ser transferido para o Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu. De acordo com dados recentes divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Pará, os registros de violência doméstica no estado do Pará no ano de 2023 apresentaram um aumento significativo de 25% em comparação aos anos anteriores, consolidando uma tendência que tem causado crescente preocupação entre autoridades e especialistas.